O que você viveu, me venha para um mundo de aventura Aqui na casa da tia Lolo, o dia boa é alegria pura Com arroz e feijão, o melhor é correr no quintal Au, au, se esconder e no fim encontrar o sentido real do amor Vem brincar, quero ver você sorrir, ver se divertir com a gente em todo momento Vem brincar, quero ver você sorrir, ver se divertir com a gente em todo momento Vem brincar, quero ver se divertir com a gente em todo momento